Antônia é diretora de uma escola municipal em Aparecida e trouxe os alunos para serem imunizados. Eu entrei em contato com os pais, os pais prontamente disseram que sim, que eram favoráveis à campanha. E aí eu consegui trazer 12 crianças. A Ana Vitória foi a primeira criança a receber a vacina contra a dengue na UBS Santa Luzia, no Jardim Olímpico, em Aparecida. A dose foi aplicada pelas mãos do governador Ronaldo Caiado durante a campanha de lançamento da vacinação contra a dengue no estado de Goiás. Foi legal, eu estava preparada e não tem dor. Caiado falou sobre a importância de se vacinar as crianças de 10 e 11 anos de idade e reforçou o apelo à população para que cada um faça sua parte no combate ao Aedes aegypti. O maior foco está no lixo nas casas. Essa é a origem do mosquito da dengue. Nós temos que entender que em decorrência do clima, sol quente, temporais, é propício e isso está acontecendo no Brasil todo. O que é que nós temos que fazer? Não é possível mais nós morrermos por picada de mosquito. Esse é o desafio. Então nós estamos iniciando hoje com certa vacinação em 52 municípios. O evento de lançamento da campanha de vacinação também contou com a presença do secretário estadual de saúde, Razível dos Reis, e do prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. Goiás recebeu do Ministério da Saúde 151 mil doses da vacina contra a dengue que foram distribuídas para 122 municípios goianos. A previsão é que uma nova remessa seja entregue para a região de Tumbiara na próxima semana. Muitas cidades adotaram a vacinação nas escolas para ter uma maior cobertura vacinal. Vai começar amanhã, mas vai se estender ao longo do mês, porque nós temos aí centenas de alunos. Então a gente vai começar amanhã e vai estender até que todos os alunos de 10 a 11 anos sejam vacinados no município. A vacina contra a dengue é dividida em duas doses, respeitando o intervalo de três meses. Quem está com a doença ou teve dengue recentemente tem que esperar seis meses para receber o imunizante. Essa vacina é segura sim, porque para ela ser liberada para a utilização, passa por uma criteriosa avaliação da Anvisa de segurança e eficácia. Nenhum medicamento no Brasil, nenhuma vacina, ela é colocada para a utilização se ela não tiver a garantia de segurança e eficácia. Para os pais que puderam vacinar os filhos já nessa quinta-feira, o sentimento era de alegria. Que vocês pais tragam seus filhos, porque a dengue mata e vamos cuidar dos seus quintais, gente. Porque tem pessoas que não cuidam e a doença está aí.